Bom, primeiramente, bem-vindos, já tive a oportunidade de entrevistar você, junto com o Sérgio, na época, o goleiro do Palmeiras, onde vocês testemunharam essa vida cristã dentro do esporte. Opa! Está sobrando alguma coisa. E hoje, depois de 10 anos, a gente aqui de novo, mais um pouquinho de 10 anos aqui, e daquela vez que você foi entrevistado, você se tornou sócio da Canção Nobre, inclusive. 10 anos de Canção Nobre, então, Thalma. É, mais de 10 anos, e começou tudo com a Ana Neri, nos entrevistando lá em São Paulo. A Ana Neri, que hoje está lá em Gravatá, em Pernambuco. Isso, tenho acompanhado muito. E, de lá para cá, minha vida deu uma reviravolta, minha vida deu uma transformada, e uma transformação sempre é muito bom. Então, a cada dia, buscando cada vez ser melhor, cada vez ajudar mais as pessoas. E agora, depois de passar como jogador, passando tudo o que eu vivi e vivo a cada dia, como sendo um exemplo para meus atletas, e hoje, minhas atletas do SESI. Bacana, né, gente? E o André Brazolin, que pertinho da gente aqui, faz um trabalho maravilhoso. O André Brazolin, que foi jogador de basquete, hoje faz um trabalho que eu achei fantástico. ele ensina, de uma maneira especial, o basquete, mas todos os outros esportes, dentro dos presídios. Isso é uma coisa inédita. Eu até não tinha visto isso ainda, quando a nossa equipe, com o TIB, a SESI, foram gravar com você ali em Itajubá. Aliás, foram gravar um programa e tiveram a felicidade de encontrar com você ali, fazendo esse trabalho. Nós ficamos surpresos. Seja muito bem-vindo e manda o seu alô para essa galera que está te vendo, com certeza, lá. Gente, obrigado. Prazer falar com você, Dunga, fanzão seu. E, realmente, eu comecei a fazer isso em São Lourenço, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho na época em que eu fui secretário de esportes, do Tenório Cavalcante. Um abraço para ele e para a Célia Cavalcante. E ele me deu essa oportunidade de entrar dentro dos presídios e mostrar o lado do esporte, né? Para os meninos que muitos deles não tiveram essa oportunidade. E, graças a Deus, fui muito bem recebido por todos. É que nem a gente que não mexe com... A gente que é do esporte, que não tem vício, que não bebe, que não fuma. Nós mostramos para eles o outro lado da moeda, né? O lado que o meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos são do esporte. Um beijo para eles, de Rio Claro. Meu outro irmão está em Orlando, Estados Unidos, também. E essas pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, de vez em julgarmos, nós começamos a trabalhar eles. Eles e o filho deles para ver se eles retornam para a sociedade com outra visão. Olha, semana passada... Foi semana passada? Foi, né? Semana passada nós estivemos aqui, o Neto, né? Que, inclusive, você é fã do Neto. Fãzaço, eu sempre fui meio gordinho. E o meu apelido era Neto do Basquete. Ah, o Neto do Basquete. Mas eu conheço a vida do Neto todinho. Ele era o meu ídolo. Eu tenho três ídolos, assim, que eu posso falar que eu segui, que é o Neto. Eu conheço o Neto desde a época que eu jogava no São Paulo, no Palmeiras. Vou fazer uma declaração aqui, ó. Ele jogava no Palmeiras e na arquibancada, no Paquimbo, assisti o jogo do Corinthians. O Neto tem um coração enorme também. Ele sempre realmente foi corintiano. E eu vi o Neto na USP, no Jockey, correndo com o Bebeto de Freitas. O cara na bicicleta e o Neto correndo para perder peso. E eu também fazia a mesma coisa. Sempre gostei de comer, né? Sempre gostei de comer. E sou fã do Neto. Tenho o Neto como ídolo, pela perseverança, por tudo que o Neto já passou. E tem o doutor Sócrates, né? Que, infelizmente, nós perdemos, mas ele está no céu. E tem o Oscar Schmidt, né? Que eu tive o prazer de jogar com ele no Flamengo, 2002, 2003. Bacana. Neto e o André Alex Miller estiveram aqui conosco. Semana passada foi maravilhoso. E por que nós estamos tendo a oportunidade? Primeiro que Deus está abrindo as portas e está providenciando que se cruzem os caminhos desses jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, jogadores de vôlei, ex-jogadores de vôlei, basquete e tudo mais. Por quê? Porque, através do esporte, muitos jovens podem ser recuperados. E eu gostaria de incentivar você, pai, você, mãe, a incentivar o seu filho a praticar esporte. Eu sei que hoje o videogame e a internet, eles tiraram nossos filhos dos campinhos de futebol, das quadras de futebol. Então, isso aí é uma perda muito grande na educação, na formação dos nossos filhos. Então, o esporte, ele realmente é uma ferramenta importantíssima. E dentro de uma administração de uma prefeitura, o secretário de esportes é muito importante. É muito importante, porque é ele que vai dar essa cara naquela pequena cidade ou grande cidade, onde ele vai poder envolver muitos, muitos jovens que hoje estão no crack, estão na cocaína, estão na maconha, estão na indigência, estão na depressão. Então, um secretário de esporte de uma cidade, então, por favor, prefeitos, escolham muito bem os secretários de esporte, que você pode ter ali um projeto maravilhoso por quatro anos e depois repetir isso. Então, é, na verdade, um programa que incentiva, em todos os níveis, a prática do esporte. Inclusive, através do esporte, nós aprendemos a ganhar, aprendemos a perder, a administrar a derrota, a administrar a vitória. Então, tem muito adulto aí que não sabe perder. Por quê? Porque nunca praticou um esporte. Nunca experimentou passar um ano todo se preparando para ser campeão e chegar na final não ser campeão, administrar a derrota, administrar a perda. Então, tem muito adulto hoje que não sabe perder, porque não praticou esporte. Então, é por isso que é importante esses programas que nós estamos falando sobre esporte e mandando esses abraços. Quero mandar um abraço mais uma vez para o meu amigo Neto, que esteve aqui, arrebentou, foi maravilhoso, para o Alex Miller, que são pessoas maravilhosas. E hoje aqui temos a graça de ter o Talmo e o André. Vamos mais a com o Talmo aqui. Talmo, o que é a sensação? Explica para nós como é que foi a sensação de ser um dos primeiros, o primeiro, junto de um esporte coletivo, a ser campeão, medalha de ouro, num esporte coletivo, numa Olimpíada. Que sensação é essa? Bom, a primeira sensação é que ela é única, única na vida de um atleta, de ser campeão olímpico. passa um filme na sua cabeça de tudo o que você viveu, passa tudo o que você sofreu para conseguir chegar ali. E mostra cada vez mais que você sozinho é muito difícil conseguir. E acho que muitos de nós, quando estamos sozinhos, quando estamos lá na dificuldade, se não tiver alguém que venha e fala, poxa, tem jeito. Temos condições de mudar, você pode fazer isso, você tem condições, e precisa seguir um caminho melhor. E acho que ali foi a grande certeza que a gente, quando estamos em comunidade, a gente consegue fazer muitas coisas que a gente, mesmo quando a gente acha que a gente não tem condições, mas a gente cria forças para isso. E lá naquele momento foi justamente isso, de saber que nós éramos muito jovens, mas que a nossa força poderia fazer um bem muito maior. E a gente não tinha entendido até aquele momento ali do pódio, sabe? O que significaria ser campeão olímpico para o Brasil. E hoje nós estamos vendo o que alavancou com o esporte aqui no Brasil, o que nós podemos transformar uma comunidade, uma sociedade, é muito maior do que a gente imagina. Porque o esporte, para mim, eu acredito que seja uma das maiores ferramentas de transformação social que nós temos na mão. onde não tenho medo de falar que os jovens, quando ele volta para o esporte, ele começa a ter uma visão completamente diferente e deixa de olhar para o próprio umbigo e começa a olhar para os outros também. Também, justamente com o perder e o ganhar, o momento de estar feliz, o momento de estar triste, e saber que aquilo ali tudo vai fazer parte da sua vida. E quando a gente tem esse equilíbrio, aí é muito mais fácil para a gente seguir o nosso caminho. E em Barcelona, eu falo que lá no pódio, eu pensei numa coisa, uma coisa importantíssima. No meu pai, que tinha falecido há pouco tempo, e eu peguei o buquê, Dunga, lá de Barcelona, eu falei, esse eu vou levar para o túmulo do meu pai. E trouxe e coloquei no túmulo do meu pai quando chegou. E no pódio, lá no alto, eu queria que, não que as pessoas olhassem para cima e falassem, olha, ele é o melhor, era isso, e eu olhasse para baixo, sabe? Mas para falar que as pessoas que estivessem lá embaixo, nos vendo ali no pódio, pudessem falar, poxa, eu também posso chegar lá. Eu também posso ser alguém, eu também posso ser vencedor. E eu falo que nem todos serão vencedores no esporte, mas na vida. Para as coisas que você faz para Deus, isso aí é muito importante. E o meu pai me ensinou duas coisas. Pouco antes dele falecer, depois eu fui para a seleção, ele me ensinou, e agora tem pouco tempo que eu fui descobrir que foram as duas máximas. Ele me disse assim, meu filho, se você quiser buscar e conquistar o seu sonho, que é de ser jogador de vôlei, você tem que fazer duas coisas. A primeira, faça sempre o seu melhor. E a segunda, nunca passe por cima de ninguém. E eu fui ver agora há pouco tempo e descobri, não tem nenhum ano isso, que, poxa, meu pai, ele foi muito sábio e ele falou os dois maiores mandamentos da lei de Deus. Faça sempre o seu melhor. Então, ame a Deus sobre todas as coisas. E nunca passe por cima de ninguém. Amar ao próximo como você mesmo. Então, isso aí é o que eu sigo e faço no meu dia a dia com as minhas atletas hoje no SESI e por onde quer que eu passe, com a minha família, sempre tentando fazer e levar esses dois mandamentos aí. Legal. Está dando para ver que o esporte, na vida de um jovem, o Talmo tinha 22 anos. 22. Tinha 22 anos, um jovem, um jovem, 22 anos, experimentando esse sabor da vitória, mas dedicando a vitória ao pai, que tinha falecido há pouco tempo e trazendo o buquê, aquele arranjo de flores que foi entregue também junto com a medalha. inclusive daqui a pouco nós vamos ver essa medalha, que foi a primeira vez que eu peguei uma medalha olímpica na mão de ouro, inclusive, muito bacana, uma sensação bacana de ver isso na mão, é um símbolo maravilhoso, mas trazer aquele buquê no túmulo do pai, saber que o pai lá no céu estava intercedendo por aquele filhão que estava sendo ali visto pelo mundo todo. Mas, André, você também teve uma experiência, inclusive, com o teu pai também, que te ensinou muita coisa. você contava para mim antes de começar o programa, que já com 10 anos de idade você já gostava de ajudar as pessoas, que é um trabalho que você faz hoje indo aos presídios, ensinando basquete aos presidiários, mas ali com 10 anos já tinha um lampejo daquilo que seria o homem, André. Eu, com 10 anos, eu era de uma família bem de vida, morava no Jockey Club de São Paulo, e existia uma favela chamada Cidade Jardim. E nessa favela eu fiz uma troca com os meninos. Quem não usasse droga, não fumasse... Antigamente, a droga não era o crack, era o cigarro. Eu estou com 41 anos, mas a droga era o cigarro. Hoje, o crack está arrebentando. Hoje é muito mais difícil esse trabalho. Mas quem não usasse, quem não fumasse, quem não bebesse, iria para a minha casa, na Cidade Jardim, que dentro da minha casa era um poliesportivo. Tinha quadro de basquete, futebol, natação, sauna. Eu sempre tive esse privilégio de ter tudo, mas sempre com muita humildade. E falava para os meus meninos, vocês vão conhecer a minha casa, mas se vocês não usarem nada disso e nem furtarem ninguém. Porque antes furtavam toca-fita, Rodistar, o nome do toca-fita. Aqueles de gaveta. É, aqueles lá. O brasileiro está fechado. Eu dou treino para vocês na minha casa e vocês não fazem nada disso. E uma vez, meu pai foi viajar para os Estados Unidos. Não, veio para Minas. Meu pai tinha pedreiro em Minas e eu levei os meninos escondidos. Quando eu cheguei, quando meu pai chegou, meu pai voltou de viagem, tinha mais de 50 crianças da favela dentro de casa. Eu falei, nossa, eu vou levar uma bronca do meu pai. Quando o meu pai e minha mãe chegaram, o meu pai me abraçou e me chorou. Começou a chorar. Ó, filho, faz muito bem o que você está fazendo. Faz muito bem. Então, eu tive meu pai como exemplo. Isso com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. Daí, também, eu vi o meu pai, ele perdoou um ladrão que roubou a firma dele seis vezes. Daí, o delegado falou, ó, o cara que roubou sua firma está aí. O que nós vamos fazer com ele? Era o maior ladrão de São Paulo. Meu pai tinha firma de marmo e granito e tem até hoje. Era ele e minha mãe. Daí, ele falou, não, deixa eu conversar com ele. Meu pai é moreno. Minha mãe é loira. Falou, Patrícia, por que você rouba a gente e tal? É fácil o senhor falar. O senhor é patrão, né? Gíria deles, né? Da malandragem. O prédio dele era churrasco. O senhor é patrão. Agora, quem é que vai dar um emprego para um negrão presidiário? Minha profissão é roubar. Com todo respeito aos outros. Meu pai falou, eu vou te dar emprego. E, de repente, quando eu saio da delegacia, eu vejo meu pai com um cara que roubou ele seis vezes. Eu falei, pai, você está maluco, pai? Filho, eu estou fazendo a minha parte. Ele tem que fazer a parte dele. O cara ficou 20 anos trabalhando com meu pai. 20 anos. 20 anos. Morreu no braço do meu pai. E... Eu vi meu pai fazendo isso.